Aleluia Pastor Com sua permissão Poderia colocar a igreja mais uma vez Para nós louvarmos o Senhor Por si Pelo que ele foi nos contém Esse louvor é um louvor Que nós convidamos o Espírito Santo de Deus E nós dizemos Senhor Mais de ti Eu quero muito menos de mim Mas muito mais de ti Aleluia, honra, 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 honra Vai com a alma De ti Se baixar com o silêncio do Senhor Mas o Senhor Eu quero muito menos de mim Aleluia De ti Menos de mim Menos de mim E menos de mim E menos de mim E mais de si, Senhor Mais de si, Senhor Amém. 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 Oh, que limpeza, que limpeza, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossos corações, aleluia! Oh, que limpeza, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossos corações, aleluia! Que limpeza, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossas vidas, que limpeza em nossos corações, aleluia! Eu te amo a beleza, Eu te amo a diferença, Eu me mostranja com a tua glória, E hoje eu te amo a minha profundidade, E eu te amo a tua glória, Amém.